Girolando Mimoso, estamos aqui no Girolando Viva Novilinha, primeira cria Vim aqui no ordenho da tarde O gado não está com o ubrido muito pesado não Mas já tem uma noção Filho de Toyota Novilinha, primeira cria O ubrido bem feito Bem colocado Filho de Olímpico Só que o gado não está com o ubrido muito pesado não Porque o gado está no ordenho da tarde, não deu para eu vir de manhã E outra coisa gente, esse gado está comendo Cana pura Cana com farelado só, não tem silagem de milho Não tem nada disso, entendeu? Olha aí, olha que animalzinho O ubrido bem feito Bem enfeitadinho, os quartos Como eu disse, o ubrido não está com o ubrido Pesado Porque estão comendo cana Só cana aqui, né? Passa uma seca brava aqui O animal primeira cria Primeira cria Olha só É um gadão Um gadão Vendo que não está comendo Que tem que comer Filha do cupido É a força do Girolando Vivas, gente Mimor do Sul, Espírito Santo Telefone para contato 999-22-9848 De Rolando Vivas Recém parida no ubrinho Olha que ubrinho Olha que coisa linda Outrazinha também Novilinha Filha do Mogu Bem feita de ubre Olha aí É um gadão Gado tudo registrado F1 Outra novilinha Primeira cria também Gado aqui está na faixa dos 25 quilos Entendeu? Animal aqui Já sou a segunda cria Tchau Tchau